O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo teve um arraio, a rosa fosse chorar O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo teve um arraio, a rosa fosse chorar O cravo teve um arraio, a rosa foi visitar O cravo foi visitar O cravo teve um arraio, a rosa foi visitar O cravo tinha peito de uma sacada O cravo foi visitar O cravo foi visitar Obrigado.